Tô aqui só pensando, se você deixar escapar essa oportunidade a mais, tem que puxar sua orelha, não dá pra perder. Oportunidade a mais chegando com um apartamento pra você morar na zona sul de Ribeirão Preto, um pouquinho ali acima dos Guaporés. Olha aqui ó, as imagens que a gente fez aéreas, inclusive pra você ter uma noção de localização. Você subindo ali o anel viário, virou nos Guaporés, um pouquinho acima você vai estar no Palos Verdes. Um apartamento show, olha as imagens aí ó, apartamento com três dormitórios, sendo uma suíte, aliás são três banheiros no apartamento, tem vaga de garagem, lazer completo, tem salão de festa também, espaço fitness, você fica bem à vontade e com certeza vai morar com muita qualidade de vida numa excelente localização. É oportunidade a mais imóveis, por isso você vai pegar o telefone e ligar agora. Preço imperdível, condição super especial, fala que viu no a mais e vai com certeza fechar negócio hoje mesmo. Já tá prontinho pra você mudar e oportunidade a mais você não pode perder. Liga agora!